A Agência Europeia de Controlo de Fronteiras encobriu a expulsão de migrantes da Grécia para a Turquia, pelo menos de acordo com um relatório do Organismo Europeu de Luta Antifraude divulgado pela imprensa. Refere que vários funcionários da Frontex encobriram casos de reenvios forçados, violando direitos humanos fundamentais dos migrantes. Os nomes não foram divulgados, mas os responsáveis são acusados de falhas graves de conduta e de outras irregularidades por não investigarem os incidentes ou geri-los corretamente. A expulsão forçada de pessoas através de uma fronteira internacional, sem avaliar os direitos de asilo ou outras formas de proteção, viola o direito internacional e comunitário. Há anos que várias organizações não-governamentais acusam a Frontex, principalmente desde a grande vaga migratória provocada pela guerra na Síria. Nem as autoridades gregas nem a Frontex reagiram pelo menos para já às denúncias do relatório.